Douglas Fernandes, aqui na tela, para trazer para você a informação de que o idoso que foi atropelado, ele continua internado e sem uma previsão de alta. Uma história realmente que chama muita atenção, né Douglas? Porque a família tem a expectativa de que ele possa se recuperar desse acidente, não é isso? Exatamente, viu Fred? Porque o seu Antônio Ferraz, de 73 anos, ele teve ali várias escoriações, inclusive teve que colocar um dreno, né, porque ele sofreu ali um machucado mais grave. Ele teve que colocar um dreno e está aqui no Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia, ele que é de Itaberaí, e sofreu esse acidente, que por pouco tirou a vida dele, que foi no centro de Itaberaí, que fica a 90 quilômetros aqui da capital. Nós temos imagens desse acidente que mostram o momento em que a motorista do carro, depois que o sinal abriu, fez a conversão ali pela direita e acabou perdendo o controle da direção, e foi rumo ao seu Antônio, que estava numa bicicleta. Ele foi arremessado por alguns metros e caiu desacordado por cerca ali de 30 minutos, até a chegada dos bombeiros que levaram ele até o hospital inicialmente, lá de Itaberaí, mas ele teve que deixar a cidade e vir aqui para Goiânia. Ao meu lado está a Eliana aqui, que é a filha do seu Antônio, né, que está acompanhando o pai aí, vai dar mais informações sobre o estado de saúde dele. Como que ele está nesse momento? Boa noite. Boa noite. Nesse momento, meu pai está bem, ele teve esse acidente, graças a Deus, não levou a vida do meu pai, ele está bem, está se recuperando bem. Ele teve que fazer uma pequena cirurgia no pulmão, que foi de um dreno. Inclusive, eu quero esclarecer que tem pessoas falando que o meu pai está em casa, que ele não ficou no hospital, que no momento que ele foi acidentado, chegou no hospital e já mandaram ele para casa. Não foi bem assim. Ele foi atendido, muito bem atendido, levamos ele para casa e ele cramou muita dor no peito e na cabeça. Então, a gente retornou com ele para o hospital, pediu uma tomografia, fez essa tomografia, constatou que ele estava com uma lesão no pulmão, que precisava de fazer esse dreno. Aí a gente pediu, eles encaminharam ele aqui para o UGOL, foi atendido, fez essa pequena cirurgia e está se recuperando bem. Mas foi um susto muito grande, né? Porque, apesar do carro estar em baixa velocidade, ele foi arremessado para a calçada e provocou várias lesões. Isso, corretamente. E também, assim, eu quero deixar claro que a nossa família não viu intuito de maldade na condutora do veículo. O que eu pude perceber, meus irmãos, o pessoal da loja que a gente conhece também, eles falaram que parece que ela confundiu os pedais. Era um carro automático, ela não estava com muita experiência, confundiu o freio com o acelerador, foi onde que aconteceu esse acidente. Mas, em nenhum momento, a gente viu que teve maldade. Foi, assim, um acidente, uma fatalidade mesmo que aconteceu, mas, graças a Deus, ele está recuperando bem. Eu já agradeço a todos que oraram e que ligaram perguntando pelo meu pai. Ele está bem. E a gente observou que parece que essa motorista também é uma idosa e passou mal depois do acidente. Exatamente. Ela passou mal, teve que ser atendida também no hospital. Inclusive, falei com a filha dela hoje, ela está tomando medicamento porque ela está muito nervosa. Até então, ela fala que não acredita que o meu pai está aqui no hospital. Ela tem na cabeça que ninguém quer contar para ela que aconteceu algo pior. Mas, assim, eu falei com a filha dela, com a Lidiane, esclareci que o meu pai está bem. E, graças a Deus, está recuperando bem. A preocupação maior da família é pela idade dele, né? 73 anos, ele estava indo em direção da lotérica, que fica ali próximo. Isso. Ele estava indo na lotérica pagar ali uma continha que fica em frente a essa loja. Quando ele parou para atravessar a rua, o sinal estava fechado. Ele estava esperando abrir. Quando abriu, ela foi de uma vez, não sei se ela não viu, que não era para ela ir, estava fechado para ela. E aconteceu isso. Agora, tem previsão de alta para o seu pai ou não? Ele vai ficar aqui por tempo indeterminado? Não, não tem previsão de alta. Por quê? Devido à idade dele, devido não estar conseguindo um leito para ele ser transferido, e também esse dreno vai ter que ficar no meu pai de 5 a 6 dias. Pela idade, ele não pode receber alta. Então, o tempo que ele ficar com o dreno, ele vai estar internado aqui no hospital ou em outro que eles possam transferir. Aline, agora, quando você viu aquelas imagens, o que passou na sua cabeça? Sinceramente, Diogo, naquele momento eu pensei que ele tinha morrido. Porque na toada que bateu, meu pai caiu, eu até me emociono de falar, ele caiu e ficou quietinho. E aí, ele só lembra que ele acordou no hospital. Ocorreu o quê? De 30 a 40 minutos. Porque quando eu cheguei no hospital, meu pai já tinha acordado. E meu irmão que chegou primeiro falou, tem meia hora que meu pai não fala nada, ele não acorda. Quando eu cheguei, ele me reconheceu e falou comigo. Agora, os médicos disseram que vai deixar alguma sequela nesse acidente ou não? Não, não vai deixar sequela. Pelos exames que fez hoje, fez tomografia do tórax, do abdome dele, do crânio, do cérebro dele, não tem nada. Ele está recuperando bem, ele só vai precisar mesmo de ficar observando para tirar esse dreno dele quando não tiver mais nada de líquido e nem de ar que está no pulmão dele em excesso. Seu pai tem 73 anos, quer dizer que agora ele nasceu de novo? Nasceu de novo, eu agradeço muito a Deus, porque eu vi um milagre na vida do meu pai. Aquela imagem que nós vimos ali para os filhos, meu pai estava morto. E Deus colocou as mãos ali e falou, não, ele nasceu, ele vai viver de novo. E nós louvamos muito a Deus por esse milagre que ele fez na nossa vida. Agora, existe uma coincidência também nesse caso, que a família sua conhece a família da motorista. Isso, isso, a gente conhece. Eu, particularmente, eu não conheço, mas meu irmão, que é o Rodrigo, ele conhece sim a pessoa que atropelou meu pai. Eu conheço a filha, ele também conhece, são pessoas idôneas da nossa cidade, pessoa conhecida como nós também, porque teve uma repercussão muito grande nesse acidente do meu pai. Pessoas difamando, falando dela na internet. Gente, ela é uma pessoa muito boa, a família dela muito boa, são queridos na cidade, como a minha família é. Então, eu peço assim, um pouco de empatia, um pouco de respeito pelo ser humano, porque da mesma maneira que nós estamos sofrendo com o meu pai aqui, eles também estão sofrendo, porque eles conhecem o meu pai, eles gostam do meu pai, eles respeitam a nossa família. Por favor, mais empatia, mais respeito para a família dela também. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. A gente fica torcendo pelo seu Antônio, ele continua aqui, como a própria filha disse, internado, sem data prevista para receber alta, mas o mais importante é que nesse momento, Fred, ele está bem, está ali recebendo toda a medicação e todos os cuidados dos médicos aqui do Gol.